Amado e amada de Deus, muita saúde e muita paz. A pandemia da Covid-19 se agrava em muitos lugares. Tantos sofrem com o luto e as graves consequências desta crise de saúde, com impactos na economia e em todos os segmentos da vida da sociedade. Precisamos prosseguir no amparo aos que mais sofrem. Há um ano a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a Cáritas Brasileira dedicam-se à iniciativa É Tempo de Cuidar. Um trabalho bonito, necessário, desenvolvido com o empenho de evangelizadores de muitas dioceses norte a sul, leste e oeste de todo o Brasil. Impulsionamos a mobilização de pessoas, organizações e empresas parceiras para doações de alimentos, kits de higiene pessoal, EPIs, entre outros, que pudessem ajudar a quem mais precisava de apoio durante a pandemia acarretada pela Covid-19. Reconhecemos e agradecemos os esforços de todas as pessoas que se envolveram e minimizaram tantas dores. Hoje vivemos um cenário de agravamento dessa crise. Estamos em um momento em que a falta de medidas restritivas de circulação e a escassez de vacinas para imunização em massa aumentam o número de vidas perdidas e agrava a situação no país. Já somamos 400 mil pessoas que perderam a luta contra essa doença. Estamos vivendo realmente uma situação trágica e dolorosa que poderia ter sido evitada ou reduzida muito se fossem tomadas medidas preventivas e se desse mais valor ao investimento na saúde pública. Esta situação que o país enfrenta nos convoca a superar a indiferença, a sensibilizar-nos com os que mais sofrem e a colocar em prática ações concretas e urgentes para ajudar quem mais precisa. Como cidadãs e cidadãs, e muito mais, como cristãs e cristãos, estamos chamados a vivenciar a solidariedade, a fraternidade e o compromisso com a defesa da vida num horizonte de esperança, de esperança pascal. Conclamamos mais uma vez todas as comunidades de fé, a sociedade e todas as pessoas de boa vontade a unirem as mãos em um grande mutirão mostrando que é possível fazer muito para quem pouco ou nada tem. Procure sua diocese, sua paróquia e ajude. Participe conosco da ação solidária emergencial. É tempo de cuidar, é tempo de partida, é tempo de comunhão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí